Hoje vai ter uma batalha entre dois cremes de pentear da Tô de Cachos Salon Line. Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana, Cachada Tipo 3, e eu tô aqui pra testar vários produtinhos livres de crueldade animal. Começando pela proposta, o Cacho dos Sonhos é um creme de pentear para cabelos ondulados ou levemente cachados, e ele promete hidratação profunda e cutículas bem fechadas. Já o Crespíssimo Poderoso, ele promete definição intensa, controle de frizz e volume extra. O Crespíssimo Poderoso é indicado para cabelos crespos. Em relação ao preço, são dois produtos da mesma linha e da mesma marca, então eles têm o mesmo preço, R$18,00 numa média, e pelo menorzinho, que é o tamanho de 300ml, o preço das 500ml também é o mesmo. Em relação à textura e cheiro, o Cacho dos Sonhos, ele é um creme um pouco mais molinho do que o Crespíssimo Poderoso, e o cheiro dele é um pouquinho mais floral. Tem a base de cheiro dos cremes de penteado da Salon Line, mas um fundinho mais floral. Enquanto o Crespíssimo Poderoso, ele é mais denso, mais oleoso, e ele também é um pouco mais difícil de sair da embalagem, justamente por ele ser um creme mais grossinho. O cheiro dele também tem a mesma base de cheiros da Salon, só que ele puxa um pouco mais para o cítrico, na minha opinião. Nenhum dos dois produtos, nem o Cacho dos Sonhos, nem o Crespíssimo, ficou com o cheiro no meu cabelo depois de seco. Sobre o resultado. O primeiro resultado que eu percebi, inclusive tem um mini vídeo rolando que mostra como eu fiz a minha finalização, ele saiu hoje de manhã, e eu dividi o cabelo em duas partes, cada lado um dos cremes, esse lado aqui, meu lado direito é o Crespíssimo Poderoso, esse aqui é o Cacho dos Sonhos. E na hora que eu terminei, eu percebi que o lado esquerdo com o Cacho dos Sonhos, ele teve menos fator e encolhimento, meu cabelo ficou um pouco mais comprido, e em compensação do lado do Crespíssimo Poderoso, ele ficou com um pouco mais de volume na área de comprimento e pontas. Importante comentar com vocês que todos esses efeitos foram bem levinhos, e aí você guarda essa informação porque a gente vai precisar dela daqui a pouquinho. Agora, falando do meu cabelo, depois de vários day afters, inclusive hoje foi dia de faxina, então não tem nada melhor do que uma boa faxina pra mostrar a realidade de um day after, Então, aqui, do lado do Crespíssimo Poderoso, eu senti que a minha raiz ficou um pouco mais juntinha, um pouco mais fechadinha aqui no meu lado direito, e na região das pontas e comprimento, ele continuou com mais volume. Eu tô com alguns pontos de frizz, tá bom? Mas não é nada muito intenso assim, ficou bem tranquilo. E as pontinhas estão com os cachos bem fechados. Já aqui, do lado esquerdo, meu lado esquerdo, a minha raiz tá mais solta, mas ela também não tá com os cachos tão fechadinhos. E nessa região, meio que na metade do comprimento do meu cabelo, os cachos também estão um pouco mais abertos. Nas pontas, estão bem definidinhos. Mas aqui, nesse meio, o cacho tá um pouco mais aberto. E dá pra ver, de forma bem clara, a diferença de fator encolhimento. O Crespíssimo Poderoso me deu muito mais fator encolhimento do que o cacho dos sonhos. A gente tá vendo aí uns três dedos, pelo menos, de fator encolhimento. Em relação à durabilidade, eu gostei mais da durabilidade do Crespíssimo Poderoso. Porque os cachos ainda estão certinhos, tá vendo? Apesar dos dois lados terem a mesma quantidade de frizz, se é que frizz dá pra medir por quantidade, os cachos estão bem diferentes. No lado com o creme mais levinho, os cachos abriram mais durante os dias. E com os cachos mais fechadinhos, com o creme mais pesado, o Day After segurou mais. Ponto de vista de brilho, maciez e hidratação, eu não senti diferença entre os lados. Eles estão brilhando iguais e estão macios iguais. Não senti que um lado desembaraçou mais ou menos do que o outro. Tá bom, Giovana, mas qual que é o melhor? Eu acho que o Crespíssimo Poderoso é melhor. Principalmente porque eu tenho a raiz bem seca, eu não tenho o costume de lavar o meu cabelo dia sim, dia não. Então, o Day After pra mim é muito importante. Também é muito importante pra mim que eu consiga cachear o meu cabelo desde a raiz, agora que ele tá mais comprido, porque ele naturalmente vai ficando mais pesado e abrindo os cachos. O efeito do Crespíssimo Poderoso é melhor pro que eu gosto no meu cabelo. Mas todas essas diferenças, elas são muito sutis, tá vendo? Tirando a parte do fator encolhimento, que eu poderia muito bem ter resolvido com um secador, ou dando uma finalizada um pouco diferente, é tudo muito sutil, é tudo muito parecido. E aí, isso gerou um questionamento que eu vou convidar vocês pra participar dessa discussão aqui nos comentários, que é Qual assertivas são essas tabelinhas de curvatura que vêm nos produtos? Tipo, qual que é a importância delas? Essas tabelinhas, elas realmente indicam alguma coisa? Ou um creme pra cabelo ondulado não é tão diferente de um creme pra cabelo crespo, sabe? Eu não sei se vocês sentem que no final, o seu cabelo sempre fica muito parecido. Ou se pra vocês, esses tipos de cremes diferentes dão diferença muito grande. E aí, eu queria convidar vocês pra vocês responderem. Vocês usam algum produto que não é indicado pro seu tipo de cacho ou seu tipo de cabelo e amam mais do que os produtos indicados pro seu tipo de cabelo? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça que durante o mês de junho vai ter vídeo novo aqui no canal todos os dias. Então, aqui em cima eu vou deixar a playlist junho com a Gil ou junho com a Caixinhos pra você assistir tudo que você perdeu. E aqui embaixo tem a playlist completa de todas as resenhas que eu fiz esse mês. Muito obrigada por assistir. Beijos e até a próxima.